Fala rapaziada, sou o Gabatron, hoje eu trago um vídeo pra vocês Pra ensinar o método que eu uso pra conseguir Pokécoins no Pokémon GO Porque tipo, não existe um hack pra isso Tem método que você consegue comprar mais barato, mas o pessoal não usa muito Então tipo, o método que eu uso é usando um fake GPS De uma maneira sábia pra conseguir 50 todo dia E assim ter muito, economizar ou gastar se você precisar Aumentar sua bolsa, enfim, várias coisas que você pode fazer né E bora pro vídeo Tá afim de ter muitos Pokémon, sabe o esforço do Pokémon GO? A PokéServe tem os melhores custo-benefícios Com múltiplos tipos de contas Contas level 50, Shines, Lendários, 100% e muito mais Serviços de melhoria envolvendo 1 milhão de Star Dance a mais em sua conta 4 mil de XP e até 30 Shines Também com serviços de captura de lendário e Pokémon 100% IV Aproveite sempre a hora aberta do dia Quem tem as melhores contas pelos menores preços Use o código de cupom GOVATRON e ganha um desconto de 5% na compra de qualquer conta Link na descrição Bom, você vai precisar de um fake GPS Tem pra iPhone e tem pra iOS Já ensinei vários aqui Não, nem no card, entra no meu canal aí que você vai ver vários fake GPS Se você tem iPhone ou iOS Não, Android ou iOS, tanto faz Os dois funcionam normalmente E bom, você tem que ter um fake GPS Beleza Tendo ele, ó, só pra mostrar pra vocês Olha a minha loja, olha quantas PokéCon eu tenho 1.931 É bastante PokéCon que eu tenho só farmando esse método assim É que eu não gasto há muito tempo, na verdade né Mas é 50, se você fizer isso todo dia Você ganha, tipo, fazer as contas aqui 50 todo dia Vezes 30 Vezes 30 Que é 1.500 no mês Então já é, tipo, facilímo de conseguir isso aqui Mas bom, beleza O que você vai fazer é Caso você não saiba, vamos colocar Pokémon em ginásio Dá PokéCoins É o único jeito de conseguir PokéCoins não pagando Colocando Pokémon em ginásio e ele saindo no dia seguinte E bom, o que você vai fazer é Ir pra um lugar cheio de gente Como o Parque Ibirapuera Que é o que eu mais recomendo Vai pro Parque Ibirapuera Ou tipo, sei lá, Nova York deve ter também Lugares assim Que é um lugar, um parcão cheio de gente Então o que você vai fazer é o seguinte Em volta tem vários ginásios Dentro não vale a pena Porque seu Pokémon vai ser de ginásio muito facilmente Mas em volta tem múltiplos ginásios Por exemplo, ó Vou dar um TP aqui, ó Saí do parque Estou longe E agora caça a ginásio do seu time Aqui, ó Esse aqui do meu time Time azul Vamos ver se tem Tá lotado Não tá lotado Tem exatamente 5 Só vou chegar aqui, ó Meter meu Pokémon aqui Xana Faz isso 3 vezes Em um dia Vou colocar aí mais 3 Caso você esteja usando o PG Sharp Tem aqui, ó No mapa Você consegue clicar aqui, ó Jugar e ver Nos ginásios, ó E aqui mostra ginásios por perto de você E aqui tem um numerozinho pequeno, ó Já tem 6 Já tem 6 Você não vai Tipo, foi aqui, ó Cliquei em cima Vamos bater aqui, ó Teleportar Dei TP pra isso Vamos ver se já tá cheio ou não Se aqui está cheio Vamos pro próximo E assim você vai fazendo, ó Tem muita dó de quem é amarelo Porque existem muitos poucos ginásios amarelos Porque pra mim é o time que menos tem gente Ó, ginásio tá fraco Tem só 3 Pokémons Vamos meter o nosso aqui Quando aparece isso aqui, ó Número máximo Não sei o que E não tá com número máximo Espera Isso aqui é um softbunch Um teleporte muito rápido pra outro Softbunch no máximo 30 segundos Então espera um pouquinho aqui Se você quiser aqui, ó Ativar Timer Cooldown Ó Vamos ver se eu posso pôr aqui ou não Não posso Porque o ginásio está sendo atacado Tem alguém atacando Ó, tá vendo, ó Vai aparecer uma batalhinha aqui Tá atacando Então não dá pra colocar Vai pro próximo Cliquei aqui, tô no próximo Tá precisando de algum? Não Então vamos sair daqui Vamos ver se esse branco Quem que vai colocar Coloquei o meu Pronto Tá sozinho Fica tranquilo Alguém mais vai pôr Vamos ajudar o seu ginásio Coloquei já em 2 aqui Hoje vou colocar em mais um Ali, vamos ver se tem alguém Ó, 20 segundos Softbunch Não vou conseguir colocar Provavelmente Tá sendo atacado Então vamos pro próximo E vai fazendo isso em lugares Pertos de lugares cheios Tipo, aqui é São Paulo, né Esse lugar que eu tô jogando Aqui é São Paulo Tem um Yangos aqui sozinho É só meter o meu aqui, ó Tcharam Pronto, coloquei em 3 Se eu vier aqui nas minhas pesquisas agora Só o professor parar de falar Aqui embaixo, ó Descei aqui, ó Tenho 3 pokémons em ginásio Deixa eles Eles vão acabar saindo Porque é lugar cheio Eles vão acabar saindo Até o fim do meu dia Mas como tem 3 Eu vou conseguir as coisas Escreta pokémons Com certeza E daí faz, tipo No começo do dia Amanhã no começo do dia Faz de novo E depois faz de novo E você vai ver Que você vai conseguir Escreta pokémons Todos os dias Esse é o melhor método pra mim Porque, tipo É garantido Tem GPS Muito fácil de colocar Vai pra mim que funciona Parece besta Parece muito fácil Mas é o único jeito Sem você Burlar um sistema de compra Porque é diferente Se hackear o jogo Tipo, só pra mudar a localização Que não é um negócio Que vai Não é um crime Agora Porque a coisa que é paga de graça É um crime Então não existe como Isso aqui ensina como É um método muito facinho De conseguir, tipo Vamos lá É um farmzinho de pokécoins Mais rápido Mas é basicamente isso Mas bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like aqui embaixo Se inscreva no seu canal E é isso Valeu, falei Eu fui Tchau 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 Tchau